Será Library Office Math. E eu vou seguir essa apresentação que eu desenvolvi para a gente poder estar apresentando hoje, seguir esse estudo dirigido. Então, além dessa apresentação, eu vou trabalhar aqui também com o nosso navegador, vou mostrar algumas coisas para vocês com relação à instalação do software e tal. E esse tutorial aqui, nós também vamos utilizar. Eu já encaminhei por e-mail, e depois, juntamente com a gravação dessa aula, a gente vai disponibilizar também para vocês, novamente. Além dessa apresentação, que a gente vai seguir a partir de agora. Então, vamos lá, pessoal. O Library Office Math, o que é isso? Isso é um software, é um aplicativo que faz parte do pacote Library Office. Então, quando nós vimos aqui, olha, quando você vê aí no caso, eu já tenho ele instalado, quando você digita aqui Library Office, vocês vejam que ele já apresenta aqui na relação o Math, Library Office Math. A gente vai abrir daqui a pouquinho. Ele é um editor de fórmulas. Claro, ele não implementa as fórmulas, ele não executa as fórmulas, ele não faz os cálculos, mas ele permite que você faça a edição das fórmulas. Isso é muito importante. Às vezes, num trabalho científico que você venha a desenvolver, é importante você trabalhar com fórmulas, apresentar algum tipo de fórmula, principalmente o pessoal da matemática, mas isso vale também para as outras áreas. E, opa, deixa eu permitir aqui o Everson, um dia, Edson. Então, é muito interessante esse editor que a gente vai apresentar. A gente começa por aqui, olha. Bom, aqueles que já têm o Library Office instalado, pode avançar o vídeo, né? Essa parte aí já foi. Mas, eu vou passar novamente aqui, se você ainda não tem o Library Office, você vai lá no Google, digita o download do Library Office, ele vai abrir essa telinha, você pode escolher essa opção, sempre utilizando essa parte aqui, ptbrlibreoffice.org, e aí ele vai abrir essa página para você. Uma vez aberto, você seleciona aqui o Library Office novo, aí você vai cair nessa telinha, e aí você tem que verificar qual que é a palavra de processador do seu computador, da sua máquina, no meu caso é o Windows 64 Bixer, você clica, ele vai permitir o download, aí você vai escolher uma pasta, eu, por exemplo, olha, eu criei uma pasta chamada Instalar Library Office. Opa! É o Lauro que acabou de chegar. Bem-vindo aí, Lauro. E aí você baixa esse software, baixa ele lá numa pasta, executa, e aí ele apresenta essa tela inicial do Library Office, aí você vai, vai avançando, pode ser instalação típica. Aqui eu digo para vocês o seguinte, que eu não recomendo que você crie atalho na área de trabalho, porque é muito simples, você executar o Library Office, se você pressionar a sua tecla Windows, no caso, os usuários do Windows, quando você digita aqui o Library Office, ele já aparece, todos os aplicativos. Então, é desnecessário você criar um atalho para isso, mas se quiser também não tem problema. Você clica no botão Instalar, e aí, após todo o processo de instalação, você conclui e o Library Office está pronto. E aí nós entramos no tema da aula de hoje, que é o Library Office. Math. Então, você vem aqui, todos esses passos aqui, esse material, como eu já disse, vou disponibilizar para vocês, mas esse material, eu vou segui-lo aqui na nossa aula. Então, tudo que a gente, tudo que ele for mostrando aqui, a gente vai estar desenvolvendo em paralelo. Então, por exemplo, eu venho aqui no meu Windows, Library Office, F, e eu vou clicar aqui para poder abrir o aplicativo. Pronto. Já estou dentro aqui. Opa! Vou sair dessa parte, já estou dentro do Library Office Math. Bom, é mais ou menos isso que eu estou mostrando aqui, na nossa apresentação. Então, a gente vai seguir em frente. E aí a gente vai, antes de comentar sobre essa transparência, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Library Office Math, ele tem uma área de trabalho que vai te permitir criar as fórmulas que você vai utilizar. Então, quando você entra aqui, ele cria lá um arquivo, eu vou, inclusive, chamar a lupa aqui, vou usar a lupa para poder, para que vocês visualizem melhor. Então, por exemplo, aqui, olha, ele vem sem título, aí você tem aqui os menus, aí você tem uma área aqui com várias sugestões de fórmulas que ele já oferece para vocês, ele tem algumas opções aqui para você selecionar especificamente uma fórmula, mas nós não vamos usar isso. Nós vamos adotar uma outra estratégia. Então, eu queria mostrar para vocês só essa barra de menus e esses atalhos que você tem. Então, agora eu vou sair da lupa. Deixa eu sair aqui da lupa. Ok, estou de volta. Então, nessa área aqui, é onde ele vai apresentar as fórmulas. Nessa parte de baixo, é onde você vai utilizar a sua entrada, a sua digitação, onde você vai digitar as fórmulas que você quer utilizar. Então, a gente vai utilizar esse espaço aqui embaixo. Bom, voltamos aqui. Então, a gente vai ver o seguinte. Vamos criar um exemplo prático, porque eu acho bem mais interessante, a gente ser bem objetivo. Então, a gente vai criar uma fórmula, que é uma fórmula utilizada lá na física. e essa forma aqui, que representa energia e potencial, eu quero representar isso aqui. Observem bem uma coisa, pessoal. Se você tivesse que digitar isso aqui no seu editor, seja writer ou até mesmo olho, você teria uma certa dificuldade para poder representar isso aqui. Por quê? Porque aqui você tem alguns caracteres especiais. Principalmente, essa fração aqui, olha. Um sobre dois. Como é que você vai conseguir representar isso aqui numa linha lá do seu editor de texto? Você vai ter alguma dificuldade para isso. E aí entra o editor de fórmula, que você, inclusive, a gente vai mostrar hoje, que você pode integrar ao seu editor de texto. E é muito bacana. Então, vamos começar desenvolvendo essa fórmula aqui. Então, lá embaixo, lá naquela nossa área de digitação, a gente vai fazer a construção dessa fórmula. Então, vamos lá. Vou alternar aqui para o meu LibreOffice Math. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Bom, deixa eu chamar a lupa para facilitar aqui o nosso trabalho. Vamos lá. Então, eu estou aqui nessa parte de baixo. Vamos tentar alternar aqui para a gente ver. É isso aqui o que a gente vai ter que fazer. Então, eu vou colocar aqui. Lá embaixo. Vou colocar a letra E. Então, ele tem um subscrito aqui. Vocês observem? Ele tem um subscrito P que é igual a 1 sobre 2 caixa os 2. Então, eu vou colocar aqui. Subscrito P. Como é que eu coloco o subscrito? Aí é que surge o problema. Bom, o LibreOffice Math funciona como uma espécie de linguagem de programação, onde você tem que informar determinados comandos para que ele possa representar de forma, a fórmula que você quer utilizar. Então, eu coloco aqui, por exemplo, esse underline. Quando eu coloco aqui o underline e depois eu coloco o P, observe que aqui em cima, olha, aqui, olha, ele já representou lá o nosso, a nossa... Ele já fez a representação dessa fórmula, que é o E índice P. Então, o fato de eu colocar o underline, ele já fez isso. Deixa eu tentar diminuir um pouco o tamanho aqui da lupa. Sim, eu acho que está melhor. Aliás, eu vou fazer o seguinte, como o nosso foco aqui é a área de trabalho, eu vou até tirar a lupa e vou mostrar para vocês o seguinte. Essa representação da fórmula está pequena. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar isso. Deixa eu autorizar mais uma. Vamos entrar. É o Carlos. Olá, Carlos. Bom dia. Vamos aqui, olha. Como é que eu faço para aumentar na área de trabalho esse meu texto? Eu venho aqui em formatar, tamanho de fonte. Então, nessa opção, eu vou fazer o seguinte, a fonte atual está 12, eu vou aumentar isso aqui, eu posso usar aqui, esse drop-down, para ir mudando, ou então eu posso digitar. Vou colocar aqui 36. E aí fica bem melhor para a gente poder visualizar. Então, olha só. Aqui embaixo, eu coloquei E underline P. Aquela setinha de baixo, que é o underline P. Ele fez essa representação. Então, agora, eu vou continuar a fórmula. Igual, então, eu vou alternar lá para a apresentação. eu vou colocar 1 sobre 2. Como é que eu vou colocar 1 sobre 2? Eu, novamente, vou utilizar os recursos do math. Então, eu vou informar um comando para que ele represente, faça a representação da fórmula. Então, eu vou colocar 1 over 2. Então, quando eu coloco 1 over 2, ele já transforma aqui a fração 1 sobre 2. Professor, pois não, pois não. Pode falar. Pode aumentar a fonte onde você está digitando o comando também? Sim, eu vou até fazer o seguinte, porque quando eu uso a lupa, a lupa não está me atrapalhando um pouco, porque fica grande demais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu venho, vou dar um Ctrl C aqui, vou chamar o bloquinho de notas. À medida que eu for digitando, eu vou colocando aqui no bloco de notas. Eu vou colocar uma fonte bem grande aqui, vou colocar aqui vou colocar, por exemplo, 36 também. Tá? Aí, à medida que eu for digitando lá embaixo, olha, está vendo? Agora vai ficar legal para vocês acompanharem. Tá? À medida que a gente for digitando aqui os comandos, eu vou representando aqui no bloco de notas. Está ok? Acho que era assim melhor. Ok. Ficou bom. Legal. Muito bem, Laura. Então, aqui eu coloquei essa... Por enquanto, eu tenho o ep, olha só. Eu digitei esse comando e ele fez essa representação da fórmula. Ep igual a 1 sobre 2. Bom, vamos concluir que depois eu vou fazer alguns comentários sobre a questão desses comandos aqui. Então, para a gente poder avançar mais, vamos ver aqui, olha, lá na nossa apresentação. Eu tenho que multiplicar k vezes x elevado a 2. Então, vamos voltar aqui. Está aqui o editor de fórmula. Então, eu vou colocar aqui, olha. Aqui embaixo, primeiro, depois eu jogo para o bloquinho de notas. Então, eu vou colocar assim, olha. k, x, vou elevar a 2. Então, para a gente elevar a 2, eu utilizo o chapéuzinho, que é esse símbolo aqui, né? Para colocar aqui o 2, a potência elevar a 2, né? A potência é 2. Então, vou mostrar para vocês aqui no meu bloco de notas como é que ficou isso aí. Olha só. Foi assim, ó. Aí eu coloquei 1 over 2, ele colocou 1 sobre 2. Aí eu deixei aqui um espaçozinho, que ele vai representar esse espaço aqui também. E aqui eu não precisei colocar espaço nenhum, que eu quero deixar bem pertinho. x para elevar a 2, na potência 2, o que eu fiz aqui? Eu usei esse símbolo, que é o circunflexo, né? E tal. Pode chamar de outra coisa aí. Mas o fato é que eu utilizei esse símbolo para poder elevar a potência 2. Se fosse 3, eu colocaria aqui, olha. 3. Ele já mudou lá para 3. Como no caso, eu estou pedindo 2, então vou manter o 2 aqui. Certo? Então, com isso, eu vou voltar agora para a apresentação para mostrar o seguinte para vocês, olha. Essa área de baixo é a área onde eu vou utilizar os comandos. E tudo que eu for digitando, ele vai representando aqui por meio de fórmula nessa área de trabalho do MEF. Essa é a ideia principal do MEF, tá? Bom, a coisa vai começar a melhorar daqui a pouquinho. Bom, o detalhe é o seguinte, olha só. eu fiz aqui algumas observações. Olha só. Essa versão que eu estou utilizando é uma das versões mais recentes, tá? Se você fosse utilizar uma versão anterior, você poderia ter algum tipo de problema. Por exemplo, esse 1 sobre 2, esse 1 sobre 2 aqui, olha, deixa eu ver aqui. Aqui eu já fiz direto, né? Esse 1 sobre 2, em outras versões, se a gente simplesmente faz como a gente fez aqui, dessa forma, ele costumava pegar esse 2 e colocar embaixo de toda a expressão de 1 vezes Kx2. então, eu teria que fazer um alinhamento desse 1 over 2, de maneira que esse 2 ficasse exatamente abaixo do 1, somente, e não do Kx2. Então, em versões anteriores do MEF, você tinha esse problema. Para resolver isso, o que a gente faz? A gente implementa aqui, olha, uma chave. essa chave, ela serve para agrupar os comandos. Ela é muito importante em determinados casos. Da mesma forma, imagina o seguinte, imagina que no lugar desse P aqui, eu tivesse um PI. Eu não sei se nessa versão ele já corrige isso. Deixa eu tentar aqui, deixa eu colocar isso aqui do jeito que está. Deixa eu voltar lá para o LiveOffice, deixa eu colocar aqui para ver como é que ele vai fazer. Nessa versão ele já implementa direitinho. Em outras versões, em versões anteriores, esse I, ele não colocaria como subscrito, ele não colocaria aqui embaixo, ele deixaria em cima. Para resolver isso também, a gente deveria fazer isso aqui, colocar entre chaves, e aí a gente está agrupando. Então, o E underline, o P e o Y e tudo mais que eu quiser colocar embaixo. Por exemplo, vou colocar aqui PI, vou colocar um A. Olha só. Se eu não colocar isso aqui, eu acho que agora vai dar um probleminha. Vai ser interessante a gente mostrar. Vou dar um CTRL C, venho aqui embaixo, deixa eu ver como é que vai ficar lá. Olha só. A minha intenção seria colocar esse A do lado do PI, com um espaço. Está vendo? só que é o seguinte, do jeito que eu coloquei aqui, ele entendeu o seguinte, que o A não faz parte do subscrito do E. Então, nesse caso, eu teria que colocar as chaves. Então, se eu coloco agora as chaves, como eu estou fazendo aqui embaixo, agitei na primeira chave, agitei, fechei agora. Olha só que interessante. Agora sim. Olha, ele colocou toda a expressão aqui no subscrito. Então, agora vocês perceberam a importância do uso dessas chaves em determinadas situações. Que a gente vai representar aqui as nossas formas. Ok? Bom, então eu vou tirar tudo isso aqui, vou deixar desse jeitinho aqui. Vou deixar só o P. Pois não, pode falar lá. A chave, então, funciona como se fosse um bloco. Exatamente. 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 Obedece ao comando anterior. Isso, você define um bloco que você quer representar associado àquele comando anterior. No caso aqui, o meu comando é o underline, eu sinto escrito. Eu defini um bloco que vai estar subordinado, submetido, a esse comando underline. A ideia é essa mesmo, Lora. Exatamente isso. Aqui, por exemplo, do 1 ou o over 2, eu defini um bloco para poder fazer esse tipo de representação. Está certo? Ok. Muito importante, em determinados casos, é muito importante. Então, vocês não precisam economizar o uso das chaves. Procurem usar sempre as chaves para resolver para resolver eventuais problemas. Principalmente, eu vou mostrar aqui uma coisa que pode acontecer. Deixa eu tentar aqui, deixa eu ver se vai dar problema. Se eu colocar aqui 23, não, até ele, essa versão nova, você vê que, à medida que o software vai evoluindo, ele vai resolvendo uma série de problemas. eu coloquei o 23 aqui embaixo, esse 3 aqui não ficaria alinhado. Nessa versão, ele já está alinhado. Então, se você quisesse colocar, deixa eu colocar, vamos supor que eu queira colocar embaixo, 2 vezes x. Então, eu coloquei aqui, 2 espaço x. Já deu problema. Já deu problema. Está vendo? Eu quero colocar, por exemplo, aqui um pontinho para representar aqui o x. Você vê que já deu problema. Eu não quero isso. Eu quero que ele coloque 2 vezes x embaixo. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer para resolver? Eu tenho que colocar aqui, 2, vou colocar aqui, pontinho x. Eu acho até que eu vou ter que colocar uma outra chave. Vamos tentar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Ainda não resolveu. Então, deixa eu colocar aqui. Vou abrir uma outra chave aqui. Porque eu estou agrupando o meu denominador. Vamos ver agora como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar essa representação. Agora foi. Está vendo? Agora foi. O que eu coloquei? Olha, 1, que é o meu numerador, over, sobre 2 vezes x. Aí eu tive que colocar essa entre chaves. Por quê? Porque, como diz o Lauro, eu criei um bloco para definir o meu denominador. Viram a importância dessa chave? Ela é muito importante. Então, a gente vai voltar aqui ao formato original para poder seguir a sequência. Então, voltei aqui, desse jeitinho. vocês podem estar me perguntando o seguinte. Rubens, eu vou ter que decorar tudo isso? Não. Eu vou dar uma dica daqui a pouquinho para vocês. Vamos seguir aqui a apresentação. Vamos lá. Exatamente agora. Eu passei para vocês um tutorial, que é esse tutorial aqui. Esse tutorial é um manualzinho, é um guia de referências que eu acho muito bacana. Olha, ainda era na época do BR Office, nem do Library Office. Do BR Office Math. Hoje nós temos o Library Office Math. Então, olha que interessante, pessoal, esse manualzinho aqui. Vamos seguir aqui a minha apresentação. Olha, eu sei, imagine que você tivesse que representar essa forma. Aí você tem que associar a determinados comandos. Então, eu sei que esse P aqui, ele é um subscrito. Se fosse aqui na potência, seria um sobre escrito. Como é embaixo, é subscrito. Então, o que eu posso fazer? Aqui no tutorial, eu quero saber como é que eu uso subscrito no Library. do BR Office. Então, eu abro o meu PDF aqui. Aí eu dou um Ctrl F para poder pesquisar no PDF, e vou digitar subscrito. Ao digitar isso aqui, pressionei o Enter, olha o que ele vai fazer. Ele vai exatamente no ponto onde o tutorial mostra como utilizar subscrito. Olha só que bacana. E aí, eu tenho algumas maneiras de utilizar o subscrito. A maneira que eu quero utilizar é essa aqui, esse H2O aqui, está vendo? Onde eu vou colocar o 2 aqui como subscrito. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou verificar o seguinte, olha, a operação que eu quero realizar é a seguinte, quero colocar um subscrito à direita, como está aqui. Se fosse o subscrito à esquerda, já seria esse desenho aqui acima. como eu quero colocar à direita, qual é o comando que vai representar esse resultado para a minha forma? O comando é esse aqui, H, subscrito, ou underline, aí eu coloco chaves aqui, entre chaves e 2. Você vê que esse tutorial aqui, ele já colocou a chave, porque eu quero diferenciar o O, ele não vai fazer parte do subscrito. bem interessante, né? É daí que eu aprendi que aqui na minha fórmula, vamos por aqui, né? Foi aí que eu aprendi que na minha fórmula eu teria que usar aqui, olha, esse subscrito que ele está ensinando aqui, para colocar o P embaixo. Viram que bacana? Então, o segredinho é o seguinte, esse tutorial aqui é uma mão na roda. eu preciso representar uma raiz quadrada, digamos. Bom, eu não sei como é que escreve raiz quadrada, então, como é que representa o resultado da raiz quadrada utilizando o método? Como é que eu faço? Digito aqui, raiz, enter, olha lá, ele já trouxe a raiz, de raiz, olha, ele já trouxe para mim, não tem mais, vou voltar, aqui, raiz quadrada e essa raiz é enésima. Então, olha só, aqui, olha, ele mostrou como é que eu faço a raiz quadrada e aqui como é que eu faço a raiz enésima. Se eu quiser representar aqui esse n, esse valor, nessa expressão, eu substituiria o n pelo valor que eu quisesse. E qual o comando? O comando está aqui, olha. Qual o comando da raiz quadrada? SQRT. Aí eu coloco entre chaves o que eu quero colocar na minha raiz. Muito legal. se eu precisar fazer um outro agrupamento aqui dentro da raiz, se eu quiser colocar um número com uma potência, alguma coisa assim, eu vou também agrupar por um outro bloco de entre chaves. É bem bacana, né? Esse é bem bacana. Olha, vou aumentar um pouquinho aqui a fonte para vocês, ficar mais claro para vocês. Bem interessante, pessoal. Então, esse foi esse tutorial que eu disponibilizei para vocês. Eu uso demais esse tutorial, tá? Bom, vamos avançar porque tem muita coisa interessante para a gente ver. Então, aqui, nesse material que vai estar disponível para vocês, eu mostro exatamente isso. Olha, qual a operação que nós precisamos, qual o comando e qual o resultado que eu vou utilizar. Uma outra coisa que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês, é a questão do alinhamento. Em alguns casos, como eu falei com vocês, pode ser que o denominador aqui, ele fique desalinhado. De repente, eu coloco uma expressão que ele não vai ficar sobre essa barra aqui. Para resolver esse problema, a gente coloca esse align. Align. E aí, esse alinhamento, a gente tem que indicar o tipo, se é um alinhamento à esquerda, à direita ou centralizado. Como eu quero um alinhamento centralizado, eu coloco um C. No nosso caso, aqui, pessoal, eu vou substituir lá no nosso fórmula por isso, eu vou colocar aqui, vocês vão ver que não vai ter diferença. Já colei, não tem diferença. Por quê? Porque nessa versão do Library of Math, ele já implementa esse alinhamento de forma automática. Em versões anteriores, isso pode não acontecer. É por isso que esse tutorial, ele recomenda que você utilize o alinhamento. Eu quero saber como é que eu uso o alinhamento. Você vem aqui, eu coloco Align. Olha lá. Olha só que interessante. Aqui você vai alinhar a direita, a esquerda, o centro. É muito interessante, isso aqui. Essa ferramenta de alinhamento. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, vamos lá. Continuando aqui. Bom, aí, o que eu faço aqui nesse meu tutorial, eu mostro exatamente o seguinte. À medida que vão surgindo as necessidades ou as dificuldades, a gente vai utilizando o tutorial. Eu quero saber, por exemplo, como é que eu faço uma fração, uma divisão. Aí eu venho aqui em cima, olha, eu digitei aqui, divisão. Se eu digitasse fração, ele também localizaria. Então, olha, eu vou fazer isso aqui para vocês verem. Aqui eu vou digitar fração. Se eu coloquei fração aqui, o fra, ele já foi lá no fração. Olha lá que legal. Como é que eu uso a fração? Bom, então, lembrando sempre o seguinte, qual é a operação que eu quero realizar? Então, aqui, olha, você tem aqui, a operação, o comando e o resultado. Vamos lá. A operação é divisão. Qual é o comando? um A over B, para colocar o A sobre B. Numerador A, denominador B. E aí, o resultado é esse que vocês estão vendo aqui embaixo. A sobre B. Muito legal, né? Bom, vamos avançar mais. Aqui embaixo, no material, eu também mostro isso. Bom, eu preciso agora da potência para poder representar esse 2 aqui. eu vou lá no tutorial, tomo Ctrl F, venho aqui, digito aqui potência, já mostrou aqui a potência, qual é o comando e qual é a representação, qual é o resultado de uma operação de potência. tá? Então, esse tutorial, ele é recheado de comandos, mostrando uma série de operações que você pode utilizar com o Library Office Math. Então, voltando aqui, a gente avança. Professor... Agora eu vou mostrar... Pois não, pois não. Deixa eu voltar aqui. Na fórmula, lá está P igual a 1 sobre 2, aí vezes K, e X elevado ao quadrado, não é isso? É isso aqui, né? Isso aqui. Na hora da gente representar, existe a necessidade de você colocar o sinal de multiplicação de 1 meio vezes K, X ao quadrado, ou não? Não, 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 não. Aí depende muito, Lauro, da forma que você quer representar. Por exemplo, olha só, imagine que eu tenho que colocar um pontinho aqui, que eu tenho. Vamos supor que a forma que eu for representar tem que botar um pontinho. Necessariamente tem que entrar um pontinho. Sem problema. Você vem aqui no seu editor, ou você simplesmente coloca um pontinho aqui, ele tem um comando, inclusive, se não me falha a memória, é o cdot. Olha lá, o cdot. O cdot, deixa eu mostrar para vocês o que é o cdot. vou colocar aqui. O cdot é o ponto, só que ele é um ponto que ele fica nessa altura, está vendo? Se eu colocasse um ponto normal, o ponto ficaria embaixo. Vou tirar o cdot aqui, vou colocar um pontinho no lugar do cdot. e vou botar o pontinho. Olha só, ficou embaixo. Mas eu quero utilizar uma representação bem matemática, onde o pontinho vai ficar um pouco mais em cima. O que eu faço? Olha, eu uso o cdot. Aqui, olha. Então, agora, ficou bem explícito, não é? A utilização desse pontinho aqui. Tá? Bem interessante. Na hora que você for entregar algum trabalho, alguma coisa, se existe essa exigência de fazer bem detalhado ou a gente pode fazer do jeito que você tinha colocado ali. É por isso que eu quis perguntar sobre isso. Sim, eu acho, achei vaga a sua pergunta. E aí depende muito da aplicação que você quer utilizar. Então, imagine que você está desenvolvendo lá uma avaliação ou um exercício programado de matemática, matemática básica e tal, onde você tem que representar o produto, a multiplicação. Então, você vai lançar mão desse recurso que é o cdot. Mas aí depende muito da aplicação, né? Existem professores que não exigem isso, outros já exigem. Então, depende muito aí da aplicação e da necessidade. Mas valeu essa pergunta, foi até interessante, que eu mostrei aqui o cdot para vocês. Muito bem, então vamos continuar e agora eu quero mostrar uma coisa muito, muito interessante e importante. Porque vocês viram que quando a gente utiliza o METH, ele é um aplicativo. Então, o que ele faz? Ele coloca aqui, ele representa a sua forma. bom, vou mostrar para vocês algumas utilizações disso. Eu, por exemplo, eu quando desenvolvi a minha dissertação, lá no meu trabalho de doutorado, o que eu fiz? Eu tive que representar, eu falei muito de lógica, lógica nebulosa, lógica fuzzy, então eu tive que representar muitas fórmulas matemáticas. e aí eu usei o METH. De que maneira? Eu tinha lá, por exemplo, o Word, utilizei o Word, e aí eu pegava essa equação aqui, olha, que eu criei, que eu desenvolvi e transformava essa representação numa imagem. Assim, de uma forma bem simples para quem é usuário de Windows, aqui no Windows ele tem uma ferramenta chamada captura, ou ferramenta de captura, essa ferramenta de captura eu vou executar, olha, executei como administrador e tal, é isso aqui, ela me permite, por exemplo, eu vou colocar um novo aqui, um novo, ela me permite selecionar uma parte da minha tela, então eu venho aqui, eu quero selecionar isso aqui. Bom, a partir desse momento, ele criou aqui uma imagem, ele criou essa imagem, aí eu pego aqui, arquivo, salvar como, ele me permite que eu salve isso aqui, deixa eu chegar um pouquinho para cá para vocês verem, ele me permite que eu salve isso aqui como um arquivo com a extensão JPG, que é um JPG, é um arquivo de imagem compactado. Então, com esse arquivo de imagem aqui, eu vou lá no meu editor de textos, no Word, ou então no próprio Writer, que a gente já viu isso, eu mando inserir naquela posição essa figura, eu vou até fazer isso daqui a pouquinho, quando a gente for explicar algumas coisinhas daqui a pouquinho, na sequência, deixa eu salvar isso aqui, eu vou digitar isso aqui, e vou colocar assim, imagem da fórmula, salvei lá na pasta, salvei isso aqui, se eu fosse lá na pasta, salvo lá, imagem da fórmula, dá um clique duplo aqui, ele já abriu a imagem, então essa imagem eu vou importar lá no meu documento, mas eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês, vou voltar aqui no tutorial, e aí, como eu disse para vocês, é mais interessante ainda que a gente integre esse editor de fórmula ao nosso editor de texto, então veja bem, nós trabalhamos aqui com o Library Office, que é um pacote, ele contempla o Writer, o Calc, o Impress, por exemplo, nessa altura do curso, vocês já viram o Writer, vocês já viram o Impress, estão vendo agora o Math, veremos ainda o Calc, e a gente tem inclusive outros aplicativos aqui, como o Draw, esse Draw aqui funciona como um editor de imagens, seria como uma espécie de um Paint Brush do Library Office, e o Base já envolve a parte de banco de dados, então o Library Office é bem completo. Bom, mas aí eu quero integrá-lo com o Writer, que é o meu editor de texto, então o que a gente vai fazer? Eu vou seguir aqui esse tutorial e vou chamar aqui o meu Library Office Writer. Vou abrir aqui o Writer, agora eu tenho aqui o meu editor de texto, Beleza, volto lá para a apresentação, aí eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer, propor um exercício para os meus alunos, imagina que eu sou um professor de Físico, de Matemática, eu quero apresentar esse exercício, então, esse exercício eu fui lá no meu editor de texto, e quando eu falo aqui de exercício, você pode imaginar como um aluno de Administração Pública, que vai representar talvez uma equação que represente alguma coisa de economia, por exemplo, numa palestra que você venha fazer sobre economia, você poderia integrar isso aqui ao Impress, inserir essa forma no Impress, ou mesmo se você for criar um documento onde você tem que falar sobre economia e representar umas fórmulas, você pode usar o Writer, como a gente vai fazer aqui agora, se você trabalhar com biologia, quantas fórmulas você tem lá na biologia, então, a gente poderia usar de vários, são várias utilizações que a gente poderia implementar o uso do Math, então, aqui, eu estou utilizando um exercício de física, então, eu coloco o seguinte, olha, eu quero pedir para o meu aluno resolver uma equação da energia potencial, beleza, o que eu vou fazer? eu vou colocar lá, vou vir aqui, vou colocar assim, exercício, vou dar um enter aqui, calcule, mais ou menos isso, a expressão, a seguir, bom, aí aqui, vou dar aqui um negrito, coisa que nós já vimos, e tal, aí eu vou utilizar aqui uma, aquela equação que eu fiz, gente, olha só, se eu tivesse que colocar isso aqui no writer, vamos pensar, a gente tem aqui, vamos voltar aqui lá no nosso, na nossa imagem, eu tenho que colocar aqui o ep, como é que eu vou fazer isso no writer? se eu colocar um e aqui, no writer, eu até posso utilizar o subscript, o writer, ele me permite isso, olha, eu colocaria aqui, essa opção aqui do writer, subscrito, deixa eu mostrar para vocês aqui com o uso da lupa, tá? Aliás, deixa eu aumentar a fonte disso aqui para facilitar o nosso visual, vou botar 36 aqui, tá? Bom, aí, eu posso utilizar, deixa eu mostrar para vocês, lá no menu, olha, aqui, eu tenho essa opção, tá vendo? Sublinhado, sublinha, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, nesse ponto, eu vou colocar aqui o sublinhado, cliquei, agora eu vou colocar aqui o p, ah, não, desculpe, gente, estou falando bobagem, estou falando, é isso aqui, é o subscrito, não é o sublinhado, deu um branco de repente aqui, então eu vou colocar o subscrito, então eu venho aqui, vou clicar aqui, no subscrito, eu já estou aqui, o meu indicador do mouse já está aqui na frente do E, eu vou colocar o p na frente do E, só que como subscrito, então eu venho aqui, clico aqui no subscrito, e venho aqui, digito P, beleza, tudo que eu for colocando aqui, ele vai entrar como subscrito, aí eu tenho que voltar aqui, bom, eu tenho que desligar o subscrito, tenho que desligar para continuar, colocando o que eu quero colocar, então, o writer, já me deu uma saída para resolver a questão aqui do subscrito, agora vamos colocar o 1 sobre 2, vamos lá, como é que eu faria isso no writer, 1 sobre 2, não tem jeito, aí eu vou e coloco assim, eu vou dar um jeitinho aqui, vou colocar assim, aí eu vou mostrar isso para o meu aluno, aí meu aluno vai dizer assim, eu não conheço símbolo não, eu conheço 1 em cima e o 2 embaixo, numerador e denominador, eu não quero representar dessa forma não, não tem saída, qual é a solução? Apagar tudo, e inserir um objeto fórmula, é exatamente isso que eu mostro aqui no tutorial, que a gente vai voltar, olha só, nós vamos inserir a fórmula naquele ponto, então eu venho aqui, faço o seguinte, lá no writer eu tenho a opção, inserir objeto fórmula, depois disso, ele vai abrir o library of math, dentro do meu writer, olha que bacana, olha que legal pessoal, então eu vou reproduzir isso aí para vocês, olha, vou vir aqui no meu writer, e vou fazer o seguinte, vamos lá, vamos usar a lupa aqui para a gente poder visualizar, visualizar essa operação, então eu vou vir aqui, vou minimizar isso aqui, aqui está o meu texto, eu venho aqui em cima, nessa posição eu quero botar a minha fórmula, então eu venho aqui, inserir, vou procurar aqui o objeto, aqui o objeto, objeto de fórmula, olha que legal, eu clico aqui, olha que bacana, olha, ele já abriu aqui embaixo pessoal, para eu poder efetuar essa digitação, olha só, ele já abriu a área, para eu poder efetuar a digitação, e a área onde ele vai representar a minha fórmula, então deixa eu fechar aqui, o editor de fórmula, e vou mostrar para vocês o seguinte, vou colocar aqui o E, ficou pequenininho, não ficou? Observem que agora, o nosso menu aqui, já não é mais o do, opa, para a lupa de novo, esse meu menu aqui, e os meus atalhos, já não são mais referentes ao write, e sim ao math, então eu quero, por exemplo, aumentar a fonte, então eu venho aqui, formatar, tamanho da fonte, vou colocar aqui, 36, 36, venho aqui, vou dar um ok, olha lá, ele já aumentou, viu que legal, viram que bacana, e aí, eu vou continuar digitando a minha fórmula, então, para facilitar, eu já vou copiar aqui, que já está prontinho, que vocês já viram, fazendo isso, vou dar um control V, olha que legal pessoal, olha que legal, muito legal, deixa eu diminuir um pouquinho essa fonte, que ficou muito grande, acho que um 24 aqui, já vai cair bem, isso, 24 está bom, e aí vocês observem uma coisa, eu já voltei para o write, o menu já é do write, já não é mais do math, observem que ele mostra aqui uma figura, parece que um quadradinho, parece que uma borda, sobre a minha imagem, que representa, que isso aqui é um objeto, que está dentro, da minha área de trabalho, do meu editor, e aí você pode me perguntar, porque agora, o que eu for fazer aqui, olha, eu estou no write, estou no write, mas eu quero fazer uma correção, nessa fórmula, eu quero tirar esse pontinho aqui, está desnecessário, então o que eu vou fazer, se eu vier aqui, der um clique duplo, dentro do objeto, em cima do objeto, se eu der um clique duplo, ele voltou, para a edição dessa forma, aí eu venho aqui, eu quero tirar o over, ou melhor, eu quero tirar o c-dot, vou tirar o c-dot, pronto, já tirei o c-dot, vou tirar esse espaço, agora está, olha só, quando eu clico aqui fora, eu volto para o write, está certo? Bom, uma coisa que você pode fazer, é o seguinte, você pode usar, todo esse espaço aqui, para você ir digitando, as suas formas, ou então, uma coisa que eu faço demais, é o seguinte, eu quero colocar na linha de baixo, uma outra forma, o que eu faço, eu seleciono aqui, o meu objeto, dou um ctrl c, para copiar, e depois eu dou um ctrl v, olha lá, eu vou para a linha de baixo, ah, eu quero outra aqui, na linha de baixo, ctrl v de novo, eu quero alterar a segunda, eu venho aqui, alterar a segunda, quero alterar a terceira, dou um clique duplo aqui, altera a terceira linha, e aí eu coloco a fórmula, que eu quiser utilizar, que eu quiser representar, muito interessante, muito interessante, essa integração, entre o writer, e o library of math, então, avançando aqui, olha, mostrei para vocês, já essa parte, que a gente pode digitar aqui, o valor vai ser representado aqui, nessa área, que está o nosso comando, para representar aqui, esse resultado, a nossa fórmula, está lá. Professor, pois não, Laura, só para ver se ficou claro, para mim, pelo menos, vamos lá, quando você jogou a fórmula aí no writer, você, no caso, você partiu de uma figura, e você consegue modificar ela, certo? Como se fosse uma figura, que você consegue modificar. Imagine que alguém, me pediu, ou eu estou desenvolvendo um trabalho, em que eu tenho que expressar uma fórmula, dentro do meu documento. Não, eu entendi, entendi, a pergunta é o seguinte, você cria lá, a fórmula, aí ela ficou lá, você consegue, no caso, colar ela aí, né? Mas você tem uma mobilidade de você fazer uma modificação nela, mas toda vez que você vai fazer, você tem que partir de alguma fórmula pronto. Ou você não cria do zero, no write, uma fórmula, é isso? Igual o senhor colocou aí, se eu for colando uma embaixo da outra, e você, no caso, você abre esse objeto aí, no caso, essa figura, e faz a modificação criando uma fórmula nova. Ah, entendi, essa pergunta, mas olha só, isso é um artifício que eu estou utilizando para facilitar, para permitir, assim, uma maior agilidade no meu trabalho. Agora, se eu quiser criar, vamos colocar aqui na linha de baixo aqui, estou no write, dê um enter, nessa linha aqui, eu quero criar uma outra fórmula, mas eu quero digitar, eu não quero copiar, nem quero colar. Aí, eu, novamente, eu venho aqui, lá no menu inserir, deixa eu usar a lupa aqui, eu venho novamente aqui, no menu, o cursor está parado aqui embaixo, eu venho novamente aqui, no inserir, e novamente, objeto, fórmula. O que ele faz? Ele parou aqui, e vai me permitir que eu digite alguma outra coisa. Existe uma conexão, de tanto você... Isso, eu vou colocar uma equação aqui, uma equação segundo grau, vou colocar um x2, então, tem que elevar agora o 2. Então, olha só, você vê que, inclusive, Laura, foi interessante essa sua pergunta, porque aqui ele já voltou àquele tamanho original, aí eu tenho que vir aqui e aumentar de novo, tamanho da fonte, está vendo? Está 12, eu tenho que botar 24. Então, é por isso que a gente usa esse recurso de copiar e colar, porque aí ele vai manter a formatação anterior e tal. Tem algumas vantagens fazer isso. Agora, eu quero fazer do zero. Beleza, quero colocar aqui, x2, x ao quadrado, sei lá, menos 2x, mais 3. Opa! Mais 3. igual a zero. Está lá. Está aqui, criei do zero. Criei do zero. Vou clicar aqui fora, cliquei aqui fora. Está lá. Deixa eu tirar a lupa para vocês verem como é que ficou. Está lá. Entendi. Está um pouco grande ainda, deixa eu diminuir um pouco mais. Vou colocar 20 aqui. Olha só, vamos colocar 18. Vou colocar 16. eu me perdi aqui na explicação do senhor e eu entendi que a gente tinha que partir de uma figura. Ah, não, não, não. Uma fórmula pronta lá no outro aplicativo e depois colar e depois modificar, mas aí agora o senhor conseguiu... Você vai inserindo aqui, ou à medida que você vai digitando, você vai inserindo os objetos. Isso é duas possibilidades, né? Exatamente. Uma mais rápida, vamos dizer assim. Exatamente. Ela agiliza, né? Eu quero criar uma outra equação. Para eu não ter que novamente ir lá no inserir objeto fórmula, eu seleciono aqui esse objeto, dou um ctrl-c, abro uma outra linha e dou um ctrl-v. E aí eu venho aqui, altero. Agora é y. Então, está bom. Agora é y. Você vai criar uma fórmula de uma linha, tipo assim, se eu criou essa primeira fórmula, aí quer continuar na mesma linha tendo conexão com a outra fórmula. Sem problema nenhum. Vou mostrar isso para você aqui agora. Imagine que nessa equação aqui eu vou substituir o x por 2 pelo valor 2, está bom? Só que eu vou colocar isso na linha de baixo. Aí eu venho aqui, vou abrir, dei um clique duplo, eu abri, deixa eu chamar a lupa. para mostrar para você como é que eu vou resolver isso. Deixa eu usar a lupa aqui novamente. Olha só. Agora eu quero fazer o seguinte, essa equação aqui eu quero, na linha de baixo, dar uma continuidade, eu quero substituir o x por 2. Eu tenho um recurso aqui chamado new line, inclusive vou mostrar para vocês lá no tutorial, quer ver? Deixa eu sair. Se fosse na linha da frente, professor, tipo assim, se eu fiz a fórmula, esqueceu, alguma coisa mudou, se eu tenho que continuar ela, se eu colocar ali, colaria duas figuras uma do lado da outra? Não, não, aí não, aí eu faria, aí eu faria diferente, faria diferente, olha só. Então, eu faria diferente, olha só. Vou te mostrar, você tem muitas formas, tá, para fazer isso, eu vou mostrar uma delas para você. Primeiro, eu vou mostrar para você aqui que eu tenho uma opção chamada new line, fala new line, o new line é uma nova linha, ele abre uma nova linha, tá? Então, o que eu quero fazer? Vou voltar aqui para o meu editor e vou fazer assim, primeiro vou te mostrar a questão de abrir uma linha embaixo, tá? depois eu vou entrar nisso que você me perguntou. Então, aqui, eu vou digitar aqui, vou usar aqui, vou chamar a lupa novamente, venho aqui, vou fazer o seguinte, olha, eu quero abrir uma linha embaixo, só que eu quero fazer isso dentro do Library Office Math. Então, eu vou dar um enter, opa, enter não, new line, quando eu digitei new line, olha, eu vou continuar a minha digitação, só que na mesma linha que eu estou digitando, na verdade, ele vai entender que eu quero saltar uma linha. Então, agora eu vou colocar assim, dois, ó, já veio para a linha de baixo, embora eu esteja na mesma linha do Math, ele já colocou esse dois embaixo, eu vou colocar dois elevado a dois menos dois, aqui eu vou colocar aqui, opa, vou substituir aqui, vou colocar um dois, já coloquei aqui dois, tirar essas partes aqui que ele criou, mais três igual a zero, olha só que legal, olha só que, eu vou dar um clique aqui fora, olha, olha só que legal, olha, então, isso é uma primeira coisa que eu poderia fazer, eu vou mostrar uma outra daqui a pouquinho, então, eu já fiz isso aqui, vou até apagar essa linha aqui de baixo, para não confundir, você vê que num objeto eu coloquei duas linhas, tá, num objeto aqui, eu coloquei duas linhas, deixa eu colocar isso aqui no, no meu, no meu notepad, aqui, olha aqui, o que que eu fiz aqui, eu coloquei essa linha aqui de baixo, só que eu coloquei, vou dar um espaço aqui, eu estou fazendo isso aqui, olha só, essa linha de cima aqui, eu digitei essa parte, quando eu coloco o new line, automaticamente ele salta de linha, e aí depois eu continuo, na linha de baixo, ele foi, pulou uma linha, e eu digitei esse comando para que ele fizer, apresentasse esse resultado, ou seja, eu estou substituindo aqui o x por 2, agora, olha só, uma outra coisa que você me perguntou, eu quero continuar aqui, só que na frente, né, eu quero continuar na frente, então, eu vou colocar o seguinte aqui, eu vou voltar aqui, no lugar do new line, eu vou deixar, por exemplo, um espaço, ou então, vamos voltar aqui, eu acho que aqui, eu tenho, deixa eu ver o implica, implica, deixa eu ver se eu tenho, não tenho, eu tenho uma, uma matemática, a gente usa um recursozinho aqui, deixa eu ver aqui, em matemática, a gente tem um símbolo, que é um símbolo, mais ou menos como esse aqui, esses pontos verticais aqui, deixa eu ver aqui, se eu acho o símbolo, apropriado, tá, se eu não achar, não tem problema, a gente, aqui, pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, em relação a, alguma coisa assim, ou então, eu posso utilizar, essa seta aqui, né, e represento, implica aqui, né, isso aqui, ó, esse, D-R-O, D-L-R-A-R-O, né, então, ctrl-C aqui, selecionei, vamos lá, vamos voltar aqui, opa, vou voltar aqui no writer, eu venho aqui, ó, então, no lugar do new line, eu vou colocar aquele símbolo, dá um ctrl-V, olha só que legal, olha que legal que ele fez, olha, olha que bacana, olha só, eu acho que foi isso que você me perguntou, né, eu coloquei uma expressão, agora eu vou continuar, aqui na frente, eu quero utilizar mais espaços aqui, nesse caso, eu acho que eu tenho que usar aqui, chaves, se eu colocar aí chaves, eu não sei como é que, ele não tem, ele não aumentou o espaço aqui, mas eu acho que aqui, eu tenho aqui um space, vamos ver se eu tenho space aqui, ou espaço, transparente para obter um espaço de um, de um dado tamanho, então, eu vou colocar, vou botar esse pantom aqui, acho que esse pantom aqui faz isso, vamos ver aqui, colocar aqui pantom, opa, a chave aqui, ah, ele colocou, está vendo? você vê que ele já aumentou esse espaço aqui, esse pantom, vou colocar dos dois lados do pantom, depois eu vou jogar no, no note pad para vocês verem, agora eu aumentei o espaço, está vendo? Viu que interessante? Olha aqui, eu vou pegar isso aqui agora, está para você, como é que a gente tem muito recurso, para a gente poder utilizá-lo, olha só, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, essa fonte, vou botar aqui 24, acho que 24 está bom, olha só, aqui eu utilizei, olha, para ficar desse jeitinho que vocês estão vendo aqui embaixo, eu coloquei aqui a primeira expressão, que é essa equação aqui, aí eu quero colocar aqui, esse símbolo, que significa, se implica aqui, vou dar continuidade, aí eu coloquei aqui, esse pantom, derral, pantom novamente, e continuei aqui a minha equação, então eu poderia, inclusive, separar isso aqui, por exemplo, eu poderia colocar aqui, uma outra chave, para fazer um outro agrupamento, porque, e parece que ficou estranho aqui, ele colocou um símbolozinho aqui, talvez eu tenha que colocar uma chave aqui, vou colocar aqui, deixa eu fechar aqui, ele colocou, ele não está reconhecendo alguma coisa nessa minha fórmula, mas a ideia pessoal é essa, eu teria que ter mais tempo para poder trabalhar isso aqui, para poder desenvolver isso aqui, mas o fato é que, deixa eu tirar esse pantom aqui, tirar esse pantom, deixa eu voltar com essa fórmula aqui, abaixo, já está, está bom, bom, eu acho que agora eu respondi aquela pergunta do Lauro, que eu posso continuar em uma linha, e aí eu posso, se eu colocar um new line aqui, new line, vou colocar aqui, sei lá, vou colocar aqui, 2C dot 3, e aí eu vou continuar, ele vai botar isso aqui, vai saltar de linha, saltou linha e colocou 2 vezes 3 embaixo, o mais importante desse momento da aula, é que eu quero mostrar para vocês a integração que é possível utilizando o Math e o Writer, a integração entre os aplicativos, isso é que eu queria mostrar para vocês nessa apresentação, então, para a gente poder finalizar, eu volto aqui para o meu Writer, para explicar para vocês o seguinte, deixar muito claro, essa integração que nós fizemos utilizando o Math com o Writer, eu também poderia fazer utilizando o Math com o Impress, eu poderia inserir uma fórmula dentro do Impress, que é o meu editor de apresentação, que é o PowerPoint, digamos assim, do LibreOffice, como eu também poderia fazer no Calc, e os outros aplicativos do LibreOffice. Então, dessa forma, eu pude mostrar para vocês um software, um aplicativo que é muito interessante, é muito importante que vocês podem aplicar aí na vida profissional, na vida acadêmica, no decorrer aí dos trabalhos que vocês venham desenvolver, envolvendo edição de fotos.